Beleza? Hoje a dica de formatação é muito rápida, então não deixe de visitar nosso portal principal, de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, suas amigas, se inscrever no canal, se ainda não fez isso e principalmente comentar, os comentários de vocês me ajudam a construir mais conteúdo e aumentar a minha relevância, então não deixe de comentar, beleza? Então vamos lá para o nosso propósito aqui, nosso vídeo, eu tenho uma planilha aberta aqui e nós temos colunas aqui que não estão com um padrão muito bom de tamanho, tem umas que estão muito grandes, outras muito pequenas, o ideal é que as colunas sigam algum padrão, ok? Algum padrão de tamanho, pelo menos aquelas que estão na mesma categoria. Uma forma que eu acho mais eficiente de fazer isso é pegar uma coluna de referência que esteja com um tamanho legal, que você acha que vai ficar legal, vamos ver aqui um tamanho, um nome que seja grande, porque essa coluna tem nomes de dias de semana, deixa eu ver aqui quinta-feira, vamos pegar segunda-feira, você seleciona a coluna que você vai usar de referência, clica nela, tá? Selecionar ela inteira, vai com o botão direito no título dela, onde está a letra C aqui no caso, a letrinha dela, né? Vai em largura de coluna, ele vai abrir essa janela e vai mostrar o tamanho que está. Você pode ajustar manualmente, por exemplo, vou botar aqui onze sete um, que geralmente é o tamanho padrão aqui das colunas. Você pode ajustar, verificar como tá e dá OK. Não ficou legal, volto lá, outra coluna, vou deixar como tava três e sete um. OK, ficou legal, preencheu bem, fiquei satisfeito com o resultado? Eu agora faço o inverso, eu clico nas colunas que eu quero padronizar, arrasto meu até a última que eu vou deixar nesse padrão, com todas elas selecionadas, eu clico em qualquer título de qualquer uma delas aqui, qualquer letrinha, clica em largura da coluna, vai tá em branco, obviamente, porque tem vários padrões ali e eu digito o número que eu quero colocar, no caso é treze ponto sete um, que é o tamanho que tá ali, que tava na nossa coluna de padrão que é segunda-feira, eu clico OK, todas as colunas agora estão no padrão, OK? Simples assim, dá pra fazer de um em um ou dá pra fazer selecionando todas como vimos nesse vídeo. Ficou dúvidas? A sua dúvida era outra? Deixem nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Também não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se você não fez isso. Meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado por sua companhia, eu fiz esse vídeo de algumas recomendações, um grande abraço.